Quero pintar E quando chegar o momento Deixa-te pintar Deixa-te levar Deixa-te pintar Na minha sala Sob a luz do ar Perde-te no tempo Deixa-te levar Pintei o teu corpo Numa tela Esculpi o teu rosto À luz da vela Pintei o teu corpo Pintei Quero pintar A minha vida De todas as cores E vou-me lembrar De ti E quando chegar o momento Deixa-te levar Deixa-me encantar Deixa-te pintar Na minha sala Pintei o teu corpo Pintei Pintei o teu corpo Numa tela Esculpi o teu rosto À luz da vela Pintei o teu corpo Pintei 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 o teu corpo Numa tela Esculpi o teu rosto Pintei 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 o teu corpo Numa tela Esculpi o teu rosto À luz da vela Pintei o teu corpo Pintei 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 o teu corpo Numa tela Esculpi o teu rosto À luz da vela Pintei o teu corpo Pintei 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 o teu corpo Numa tela Esculpi o teu rosto À luz da vela Pintei Pintei O teu corpo Pintei Pintei